Oi, seja bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Eu sou a Francinete Coutinho e esse é o quadro Que Mundo É Este? Nesse quadro eu falo a respeito de cenários de RPG de mesa. Hoje falando a respeito do cenário Trevas RPG, um cenário escrito por Marcelo Del Débio, editado pela editora Daimon, um cenário brasileiro que tem como objetivo ambientar aventuras de terror sobrenatural. Se você gosta de aventuras de terror sobrenatural, você não pode deixar de conhecer Trevas RPG. Eu tenho vários outros vídeos falando sobre a história do mundo, as escolas de magia e tudo mais, e eu tô deixando o link aqui, tá? No card, pra que você possa ver os outros vídeos e você possa se deliciar com esse cenário maravilhoso. Hoje nós iremos continuar explorando o cenário de Trevas RPG, dando ênfase aos seres sobrenaturais que habitam este mundo. Falando a respeito dos anjos, os habitantes da cidade de Prata, os seres alados criados pelo Demiurgo, as criaturas mais poderosas de Trevas RPG. Se você está ansioso pra saber tudo sobre os anjos, não sai daí não. Depois da vinheta, a gente começa. Então, gente, ansioso pra saber tudo sobre os anjos? Muito bem. Mas antes eu queria dizer pra vocês que aqueles que caíram aqui de paraquedas não sabem o que é RPG. RPG é um jogo de interpretação de personagens, cujo objetivo é a criação de personagens que irão viver aventuras em mundos fictícios, tá? Interpretando e resolvendo desafios propostos por um jogador especial que recebe o nome de narrador. Então, se você curte a premissa e quer saber tudo a respeito de RPG, olha aqui que eu tenho no card um link pra minha premissa sobre RPG. Lá você vai saber muito mais a respeito desse hobby incrível. E se você já curte RPG e já está acompanhando aqui esse quadro comigo, hoje nós vamos falar a respeito dos anjos. Antes de eu começar, eu quero dizer pra vocês que não dá pra falar tudo que tem que ser dito sobre os anjos num único vídeo. O que eu vou dar aqui é uma visão geral a respeito do que são os anjos, as principais categorias, as principais divisões angelicais na Cidade de Prata. Se você quiser mais detalhes sobre isso, existe um suplemento do Trevas RPG chamado Anjos à Cidade de Prata. Nesse suplemento aí sim, cada uma das castas, elas é analisadas detalhadamente, os poderes, as fraquezas. Então, é muito interessante caso você queira fazer uma campanha onde seus personagens jogariam com o anjo. Mas se você quer apenas que o anjo seja o vilão da trama, essa visão geral que eu vou dar aqui já será bastante útil pra você poder ambientar. Se é do seu interesse que eu faça outros vídeos depois falando a respeito de anjos à Cidade de Prata, coloca aí nos comentários pra eu poder saber se esses vídeos seriam ou não do interesse de vocês, tá bom? No mais, eu também queria aproveitar pra pedir a vocês pra me ajudarem a bater a minha meta de 500 inscritos. O meu canal, ele é um canal novo, estamos começando agora, estamos com pouco mais de três meses, e eu queria chegar até os 500 inscritos. E eu sei que com a ajuda de vocês, logo, logo eu vou bater essa meta. Então, gente, me ajuda aí, por favor, se inscrevendo. Quem não foi inscrito, quem já foi inscrito, por favor, compartilha esses vídeos nas suas redes sociais pra que a gente possa bater essa meta. Eu só conto com a ajuda de vocês, tá bom? Me apoia aí pra eu poder continuar o meu trabalho. No mais, vamos lá, sem demora, conhecer todos os anjos de Treva RPG. Vem? Muitos dizem que os anjos são os verdadeiros captores da humanidade, mantendo a população da Terra ignorante e temerosa a sua doutrina. Os anjos da cidade de Prata asseguram sua supremacia sobre todas as outras civilizações de paradísia, bem como sobre a sociedade terrestre. Existem muitas civilizações no Reino dos Céus, mas a cidade de Prata certamente é de longe a que mais influencia o mundo ocidental. A cidade de Prata está localizada especialmente sobre o Vaticano e dividida oficialmente em distritos sobrepostos dimensionalmente, de uma maneira que é quase impossível para um humano conceber. A grande maioria dos anjos habitantes da cidade de Prata e de suas colônias vivem uma vida perfeita, de maneira muito semelhante à descrita na Bíblia sobre o Reino dos Céus. Nem tomam conhecimento de que existe uma terra e um inferno. A parcela governante, porém, acredita que o universo não estaria inteiramente seguro até que todos os hereges, demônios e pagãos sejam convertidos ou destruídos. Outra parcela dos anjos está permanentemente em guerra com os demônios e com seus irmãos, os anjos caídos. Uma guerra cujo prêmio maior são as almas de todos os mortais da terra. Os anjos estão divididos em castas, de acordo com sua função na cidade de Prata e com seus poderes e ideologias. Corpóris São a grande maioria dos habitantes da cidade de Prata. Vestem-se com sobretudo os negros e possuem um olhar impassível. Visitam a terra constantemente, vigiando e protegendo a humanidade. Costumam reunir-se ao longo de rios, praias ou próximos a grandes corpos mananciais, sempre ao nascer e ao pôr do sol, para saudar a cidade de Prata. Segundo o Papa Urbano I, seria possível enxergar reflexos da cidade de Prata nos raios do sol quando são refletidos nas águas plácidas de um lar. Os corpóris são os anjos que mais desenvolvem os poderes de portais e passagens astrais, sendo, portanto, a grande maioria dos anjos residentes na terra. Costumam realizar missões diplomáticas para a cidade de Prata em embaixadas localizadas em Asgard, Olimpos e na cidade dourada. Residem no primeiro distrito de Luna, a maior e mais externa região da cidade de Prata. Os céus de Luna são sempre azuis e límpidos, com, ocasionalmente, uma ou outra nuvem. Sobre essas nuvens, residem sultuosos castelos habitados pelos anjos mais antigos. Em certas épocas do ano, pode-se observar a terra nos céus de Luna, mas, apesar do nome, Luna não está exatamente localizada na Lua. Pelo menos, não da maneira como você está pensando. Mas, existem portais entre a cidade de Prata e a Lua. São Jorge utilizava-se dele quando estava em missão. Protetores, também chamados de anjos cabalísticos, estão mais próximos da forma angelical com que são retratadas pelos humanos. A maioria utiliza-se de vestes e roupas mortais, mas, os mais antigos, recusam-se a deixar as túnicas de lado. Os protetores formam o exército celestial e são responsáveis pela defesa armada do reino dos céus. Assim como em um exército, estão divididos em falanges e seguem a cabala como a sua maior organização. Serafins, são os anjos mais velhos e poderosos. Somente manifestam-se na terra quando o clima está frio e chuvoso, com trovões. Atuam nas regiões mais antigas da terra, em especial na Grécia e na região da Palestina. E são comandados por anjos e arcanjos muito antigos. Metraton, seu príncipe, tem mais de 15 mil anos de idade. Querubins. Em sua forma real, são bebês retratados nos quadros renascentistas, formados pelos espíritos iluminados das crianças mortais, há muitos milênios atrás, e é uma das representações mais comuns dos anjos. Trabalham na terra com curas, regenerações e paixões. São eternas crianças, mas em guerra portam-se como verdadeiros soldados. Exercendo as funções de médico e capelão nas falanges celestiais, seu príncipe é Raziel. Dominação. São os anjos que atuam em emergências ou conflitos, que precisam ser resolvidos imediatamente. Estão sempre prontos para a batalha e preparados para tudo. Costumam ser independentes, rebeldes e respondem diretamente ao conselho. Agem como juízes e relatores. Por essa razão, muitos serafins e principados não gostam quando eles chegam. Seu príncipe é Tzizad Kiel. Potências. São os anjos que cuidam da natureza, atacando os problemas ambientais e auxiliando a mãe terra onde quer que ela esteja ameaçada. Montam suas fortalezas nos locais intocados pelos homens. São extremamente justos e conseguem enxergar os fatos por vários pontos de vista diferente. Muitos deles, os mais velhos, possuem vários pares de asa e, às vezes, quatro faces. Seu príncipe é Kamael. Virtudes. São os anjos tecnocratas, responsáveis pela proteção dos humanos e pela vigilância dos magos e dos demônios. São introspectivos pela necessidade de examinar todas as ações mentalmente antes de agir. De todas as castas, são os mais metódicos e organizados. Analisam todo e qualquer fenômeno místico que ocorre na terra. E magos mais desleixados, com os segredos, são caçados e exterminados por eles. Seu príncipe é Rafael. Principados. São os anjos responsáveis pelas cidades, estados e países. Preferem locais amplos e altos e são um pouco claustrofóbicos. São inconformistas e não gostam de restrições. Por causa desse temperamento, estão sempre em conflito com o conselho da cidade de Prata. São os mais originais e excêntricos, gostando de mesclasse aos costumes e tradições das cidades que representam. O principado responsável pela terra é Cristos. E Raniel é seu principal general. Arcanjos. São os guerreiros e líderes na guerra celestial. Os mensageiros de Deus, carregando relatórios e mensagens para humanos e para as tropas em campanha. Também são os líderes das falanges em conflito contra os demônios. Seus príncipes são Miguel e Gabriel. Capitares. Escolhido entre as almas dos caçadores e guerreiros religiosos, os capitares são o exército de elite da cidade de Prata. São os anjos encarregados de capturar traidores, silenciar incômodos e procurar demônios foragidos. Treinados no penhascos de Aramesh, nos desertos de Dudael e nas montanhas de Jotuen, nos mares de Poisedon, os anjos capitais são a mais antiga força militar encontrada na cidade de Prata. Mas, com a segunda rebelião, arquitetada por Samayasa, perderam muito prestígio dentro da cidade, sendo deslocado para as operações especiais e deixando a guarda celestial na mão dos protetores. Recíperes são os arquitetos das encarnações, responsáveis pelas almas que chegam à cidade de Prata. São eles quem cuidam da distribuição das almas e cuidam dos recém-chegados. Também são responsáveis pelas partes logísticas e intelectuais dos ataques aos demônios e estão sempre atrás de relíquias e artefatos. A má fama dos Recíperes deve-se aos mercadores de alma, anjos que se corromperam e passaram a negociar com demônios as almas que morriam na terra em determinadas circunstâncias. Nimbos Os nimbos são os políticos da cidade de Prata. Consideram-se os escolhidos de uma força superior. Por essa razão, são muito poucos. Perfazem cerca de 5% do total dos anjos. E são facilmente identificáveis pelo ralo luminoso que ostentam sobre suas cabeças. Considerados por muito como os anjos mais poderosos da cidade de Prata, Os nimbos foram responsáveis pela inquisição, pelos templários e pelas cruzadas religiosas com o objetivo de massificar e escravizar a população da terra sobre a vontade do Senhor. Gostou? Pois é, se quiser saber mais a respeito dos anjos, não esqueça de dar uma conferida no suplemento anjos da cidade de Prata. E não se esqueça também de curtir e compartilhar esse vídeo para que a gente possa bater aquela meta dos 500 inscritos e a gente possa continuar fazendo outros vídeos como esse, vídeos falando a respeito do RPG. Também não se esqueça de deixar nos comentários o que você gostaria que eu falasse no meu canal, se tem algum cenário que você gostaria que eu explorasse. Coloca aí que eu prometo, assim que possível, atender os pedidos de vocês. Muito obrigada pelo carinho, pelo apoio. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro no qual nós falaremos a respeito de outras criaturas sobrenaturais do ambiente de trevas RPG. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti